Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Manos, chegou mais um body kit aqui no FOSA Horizon 5 e hoje a gente vai transformar esse Mustang aqui, nesse modelo aqui que ficou muito parecido com o Mustang do Need for Speed Payback. Só o aerofólio do FOSA que descaracterizou o carro um pouco, mas pegou bem nesse carro, esse aerofólio aqui ficou legal. Primeiro vamos colocar aqui o novo body kit que chegou, ele é bem parecido com o modelo do Payback, né? A gente vai colocar esse motor V12, mas fica tranquilo que o som desse V12 aqui é muito bom. Não é aquele som agudo. Coloca o biturbo. Vamos colocar o aerofólio do FOSA que não fica tão ruim nesse carro. Pode colocar o pneu de rally, largura de pneu traseiro no máximo. Só pra testar o estilo de ar eu vou colocar esse modelo aqui que pesa 20kg. Aumenta a largura do pneu traseiro no máximo. Como é o modelo RWD, a gente tem que colocar a transmissão esportiva pra não subir muito o nível do carro. Diferencial de corrida. Molas e amortecedores de corrida. Barra estabilizadora de corrida na frente e atrás. Redução de peso de corrida pra tirar 276kg. Aqui na parte do motor pode colocar tudo no máximo, menos o volante do motor, tá? Esse modelo aqui já tem um anti-lag brabo. Pra quem quiser baixar o design, o nome do criador já tá aí, hein? Mano, esse aqui é o circuito que eu chamo de Emerald. Esse circuito aqui, mano, esse carro faz em 43 segundos, tá? Nem é um minuto. Tá fácil de controlar pra quem já é acostumado com os modelos RWD. Se já sabe utilizar o controle de largada. Lembrando que eu já expliquei no canal como que você anda de boa com o controle de largada, tá? Pra você ter uma ótima largada com esses carros RWD. Pra não perder tempo, dá uma olhada na lista de dicas que tá na descrição. Tá esse desafio aí pra você, ó. Se você quiser mexer, alterar alguma coisa na configuração de tunagem do carro e vim aqui testar. Eu só dei 5 voltas aqui, é só como exemplo. Mas não precisa provar muita coisa pra mostrar que esse carro aqui é mega apelão. Qualquer jogador experiente no jogo sabe que esse carro é muito apelão. Pra quem quiser olhar a configuração de tunagem aí, tá? Esse carro aqui tá virando excelentes tempos no modo online, tá? E por enquanto esse é o modelo mais leve que eu vi, que eu fiz de olhômetro mesmo. Eu peguei a base do outro que a gente já fez, já postei o vídeo aí no canal. Então se você quiser copiar aí a configuração de tunagem também ou fazer alguma alteração, pode ficar à vontade. Mas tá compartilhado pra quem quiser baixar também. Esse aqui é o circuito do Mirante. Eu tô trazendo corrida de circuito pra deixar um desafio aí pra quem quiser testar o carro nessa pista. Testar suas habilidades aqui no jogo. Essa aqui é a quarta volta só pra registrar o tempo desse carro aqui. Um carro que eu achei muito bom pra segurar. É tipo aquele TVR Griff que eu já fiz uma configuração de tunagem dele, postei aqui no canal. Tem muitos carros RWD que você se sente bem em controlar eles. E outros modelos é meio chato, né? Que nem os carros do pacote de DLC que eu fiz o vídeo ontem. Os modelos que nem o sala em tração traseira. Eu não gostei de jeito nenhum. Já esse tipo de carro aqui, você consegue sentir ele bem. Você consegue fazer com que o carro fique grudado na pista. E quando você quer fazer uma graça, você pisa que ele vai fazer graça. Pra quem quiser testar depois, tem um Camaro ZL1 2018, que é um carro mais fácil ainda de controlar. Porém, tem menos velocidade final. Mas não deixa de ser um carro muito apelão. BMW M3 2008. Esse carro aqui, mano, ele tá com o motor do Supra, tá? Esse carro aqui, eu já fiz vídeo dele, é muito forte. Ferrari F50, RWD também, Easy Drive. Pode pegar que é bom. Esse aqui é meu RWD favorito. Esse carro aqui é divertido demais de guiar esse carro. Vou até o Paele, lá no Forza Motorsport, mano. TVR Griff. Esse carro é Zica. Esse aqui é o Hennyson Camaro, né? Um carro raro. Esse carro aqui é o carro mais apelão que eu tenho hoje aqui da classe S1. Esse carro é meta, tá? Quer dizer que é um carro muito apelão, mano. Mas assim, tem que ter braço pra segurar esse carro, viu? Porque ele é muito bruto. Tem outros modelos, eu não vou mostrar porque eu já fiz uma lista aí no canal. Dá uma olhada na descrição se você quer conferir aí os top carros, beleza? Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.